O que aconteceu com o cantor mais bonito do Brasil? Rony Vaughn nasceu em 1944, cantor de enorme sucesso nas décadas de 60 e 70. Estourou em todo o Brasil com a música Praça. Na época foi eleito o cantor mais bonito do Brasil. Deixou muitas fãs apaixonadas. Quando jovem, quase foi piloto de avião. Interrompeu sua formação em 63. Em 79, teve uma doença rara que o deixou imóvel durante 60 dias. O cantor não se apresentou no programa Jovem Guarda. Na época ele apresentava o programa O Pequeno Mundo de Rony Vaughn. Hoje, com 78 anos, o cantor não faz mais shows, mas continua postando seus trabalhos em redes sociais. Em 2018, foi lançado um livro contando sua história. O Príncipe que Poderia Ser Rei. Vídeo completo, link na descrição e eu voltarei.